A CIDADE NO BRASIL Olha se tá refletindo aqui, Marquinhos. Não, refletindo tá... Olha direito, cara. E vê se tá centralizado também, essa parada aqui. Tá centralizado... Não tá... Não tá refletindo... Não? Não. Tá ok? Tá. E esse negócio que você fala no coração do mundo? Como é que é isso daí? Coração do mundo. É o próximo lugar. Cara... É pra onde a gente quer ir. Melhor, muito melhor. É onde a gente quer pisar. Pra onde vai o desejo da gente, cara. Aqui não é mais meu coração do mundo, não. Já foi. Não é mais. Acabou. Saturou. É isso. Já foi. Agora eu quero o próximo lugar. Só isso.